O CPEA faz parte do dia a dia de quem trabalha com agronegócio. De preços em dezenas de regiões ao PIB de todo o setor, o CPEA produz informação ágil e de qualidade. O CPEA é o Centro de Pesquisas Econômicas da ESAUC, campus da Universidade de São Paulo, localizado em Piracicaba. Sua equipe é formada por mais de 100 pessoas, que combinam qualificação acadêmica e conhecimento de mercado. Esse grupo interage com cerca de 5 mil profissionais ativos nos segmentos de insumos, agropecuário, processamento e serviços do agronegócio. São levantadas informações em tempo real, que geram indicadores de preços e análises sobre diferentes setores e aspectos do agronegócio. É com esta dinâmica que o CPEA constrói um dos mais completos bancos de dados do país sobre o mercado agropecuário brasileiro. A equipe CPEA conversa com compradores e vendedores de cerca de 30 produtos agropecuários. Mais do que acompanhar as cotações, a equipe se interessa por entender todo o contexto dos negócios. A ampla divulgação dessas cotações aumenta a transparência do mercado para todos aqueles que negociam produtos agropecuários. A partir de visitas periódicas a campo, os pesquisadores calculam também custos de produção da agricultura e pecuária. A atualização é feita mensalmente, com base na coleta dos preços dos insumos de norte a sul do Brasil. Com custos e preços de venda em mãos, é possível monitorar a rentabilidade e o risco dos negócios e auxiliar na gestão das propriedades rurais. Todo esse conteúdo proporciona também a antecipação do comportamento dos preços dos alimentos sobre os índices de inflação. O PIB do agronegócio mostra como vai a saúde do setor como um todo. E cálculos do CPEA trazem à tona mensalmente esse desempenho. A equipe de macroeconomia apura também o produto interno bruto do agronegócio de alguns estados e de cadeias produtivas. De olho no mercado internacional, os pesquisadores elaboram também índices de exportação que colaboram para o entendimento do próprio setor e das oscilações do câmbio. São desenvolvidos também trabalhos sobre os impactos de medidas tarifárias e não tarifárias, inclusive ambientais, no comércio agroindustrial. Dados e análises gerados estão disponíveis no site do CPEA, na revista Hortifruti Brasil, no Boletim do Leite e nas principais redes sociais. As pesquisas subsidiam ainda a elaboração de artigos científicos da própria equipe e de autores de outras instituições. O conteúdo CPEA alimenta ainda informativos setoriais e agências de notícias parceiras, com alcance nacional e internacional. Seus pesquisadores são fontes para veículos de comunicação do mundo todo quando se fala em agronegócio brasileiro, inflação dos alimentos, commodities e sustentabilidade agropecuária. As pesquisas do CPEA contam com o apoio financeiro e também com a interação inteligente de parceiros da iniciativa privada, do poder público e do terceiro setor. Por sua estrutura flexível, o CPEA está sempre aberto para novos desafios. Faça parte da nossa comunidade. CPEA CPEA A pesquisa que se aplica ao seu dia a dia. A pesquisa que se aplica ao seu dia a 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 dia Obrigado.